Ela atente o movimento de políticos brasileiros para adiar as eleições municipais deste ano. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral, respondendo a indagação de um deputado sobre o calendário eleitoral, ou mais precisamente, com relação ao prazo de filiação partidária, disse que era uma decisão constitucional e o tribunal não podia interferir naquele caso. Inclusive, isso motivou um comentário nosso sobre a situação. Mas o movimento é grande com relação a adiar as eleições e os argumentos são vários. O adiamento é para que tenhamos eleições apenas em 2022. A primeira alegação é exatamente a crise na saúde pública que hoje experimentamos todos os brasileiros e uma boa parte da população mundial com esse vírus coronavírus. Na verdade, o pano de fundo não é este. A oposição brasileira está muito fragmentada e fragilizada. A expectativa quanto à influência do presidente Bolsonaro nas eleições municipais em acontecendo em outubro deste ano. Por fim, outros assuntos que dizem respeito ao interesse político imediato da maioria situacionista no país que quer permanecer com os seus cargos, tanto nas câmaras municipais, nas prefeituras, já olhando para 2022 com a facilidade de reelegê-los no caso de uma reeleição muito improvável ou a facilidade de eleger um dos seus. Aqui no Ceará, para os governistas, é uma ótima o adiamento das eleições. Aqui no Acrópole é o segundo Corpo. Aqui no Alemaní